Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. É com alegria que nós nos encontramos no programa Oração Pai das Misericórdias. Momento de reflexão da Palavra de Deus. Momento de oração Pai das Misericórdias, onde nós podemos fazer a experiência da misericórdia do Senhor. Para que também nós sejamos ministros dessa misericórdia. Gestos concretos de amor aos nossos irmãos e irmãs, sobretudo os mais necessitados. Os enfermos, os pobres, pessoas que necessitam da misericórdia de Deus. Não adianta ficarmos com a misericórdia do Senhor somente para nós mesmos. É preciso comunicar. E na medida em que nós comunicamos essa misericórdia com gestos concretos, com obras de misericórdia, nós também somos mais e mais alcançados, transformados, curados pela misericórdia do Pai. Hoje é dia 16 de dezembro. Hoje é quarta-feira desta terceira semana do Advento. A quarta-feira é um dia especial na Canção Nova, é o dia da providência. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Nós da Canção Nova fazemos sempre este apelo, para que possamos contribuir com esta obra de evangelização. Você já se tornou sócio da Canção Nova? Você já se tornou sócia da Canção Nova? Ajude esta obra de evangelização, para que nós possamos também, pelo sistema Canção Nova de Comunicação, possamos ministrar a misericórdia de Deus por cima dos telhados, pelos cabos de internet, pelas ondas da rádio, por onde Deus quiser nos levar. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Vamos meditar a palavra de Deus através do Evangelho do dia, que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, do versículo 19 ao versículo 23. Lucas 7, de 19 a 20 e 3. Naquele tempo, João convocou dois de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor, és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram, João Batista nos mandou a ti para perguntar, És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu, Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, Os paralíticos andam, Os leprosos são purificados, Os surdos ouvem, Os mortos ressuscitam, E a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Porque estamos no tempo do advento, Nós nos deparamos com vários evangelhos Que nos apresentam a figura tão importante De João Batista, O precursor do Messias. Vejam, Lá no Antigo Testamento, Nós temos diversas passagens bíblicas Que são verdadeiras profecias messiânicas. E dentre essas profecias messiânicas, Nós temos profecias que dizem, Afirmam, Categoricamente, Que o Messias Haveria de Curar os doentes, Fazer com que os cegos recuperassem a vista, Fazer com que os paralíticos andassem, Que os leprosos fossem purificados, Fazer com que os surdos voltassem a escutar, E também os mortos ressuscitassem. Sobretudo o profeta Isaías. Quantas profecias messiânicas Isaías nos apresenta. Tanto assim que Isaías É conhecido como O evangelista do Antigo Testamento. Existe essa expressão. O profeta Isaías é o evangelista Do Antigo Testamento, Do Velho Testamento. O Messias, Profetizado por Isaías, Também É aquele que anuncia A boa nova aos pobres. Por isso, Quando João Batista Envia dois dos seus discípulos Para perguntar a Jesus Se ele Era aquele que deveria vir Ou se deveriam esperar o outro, Jesus ele não responde Simplesmente com um ensinamento, Com uma palavra, Não, ele Imediatamente Se põe A operar Se põe A agir Se põe A realizar As obras Prórias Do Messias Profetizado No Antigo Testamento Profetizado Por exemplo Por Isaías De modo que Aqueles dois discípulos De João Batista Não tivessem mais dúvida Que eles estavam Diante Do Messias Esperado Irmãos e irmãs O evangelho de hoje É um convite Para que também nós Possamos Professar a nossa fé Em Jesus Como Messias Salvador É claro que nós Respeitamos As pessoas Que tem Outras crenças Existem várias religiões No mundo em que vivemos Até mesmo nós convivemos Com pessoas Que são de outras religiões E nós devemos Respeitá-las Não é porque as pessoas Acreditam em outras coisas Em outras religiões Que nós Vamos Por conta disso Ficar brigando Ficar discutindo E muito menos Ser violentos Muito menos Não Não é esse o espírito Do evangelho Não é esse o espírito Do cristianismo Mas Nós também não podemos Negar E dizer Ah Todas as religiões São Perfeitas São certas Não Não Nós temos é que Firmar na nossa fé A nossa fé É que Jesus É o único Messias O único Salvador E procurar Transmitir essa fé Ensinar as outras Pessoas Essa fé Porque só O verbo De Deus Feito carne O filho De Deus Que assumiu A nossa humanidade Só ele Tem o poder De nos salvar Só ele Tem o poder De nos libertar Da escravidão Do mal Da escravidão Do pecado Para que possamos Viver uma vida De filhos E filhas De Deus Uma vida Digna Da pessoa Humana Da pessoa Humana Por isso Crer em Jesus Cristo É vital Crer em Jesus Cristo Como o único Senhor e Salvador É uma necessidade Dos nossos Corações Da nossa Vida É a graça Que nós pedimos Ao Pai Das misericórdias Que ele Renove Em nossos Corações O dom Da fé Em Jesus Cristo Único Senhor e Salvador E que possamos Também ter A coragem De testemunhar Esta fé Esta fé Que salva Esta fé Que é verdadeira A fé Em Jesus Como Salvador Rezemos a oração Ao Pai das misericórdias E peçamos também A bênção de Deus Para os objetos De piedade Para a água Que eventualmente Trazemos conosco Pai das misericórdias E Deus De toda a consolação Ouvir a súplica Confiante Que vos apresentamos Neste momento Acolha este povo Que vem cheio de fé E esperança Ao vosso santuário Consolar os aflitos Socorrer os necessitados Enxugar as lágrimas Aqui derramadas Amparar os fracos E receber em vossos braços Paternos Este filho pródigo Que volta para vós Dá-nos a graça De sermos instrumentos Da vossa misericórdia Na vida Dos nossos irmãos Para que assim O vosso nome Seja amado Em nossa família E em nossa nação Tudo isso Vos pedimos Por vosso filho Jesus Cristo Que convosco Vive reina Na unidade Do Espírito Santo Amém Pai das misericórdias E Deus de toda Consolação Ouvimos Dignar-vos Ao Pai das misericórdias Abençoar os objetos De piedade Que estes vossos Filhos e filhas Vos apresentam Abençoe também A água Infundindo-lhe O Espírito Santo Para que este sacramental Nos ajude a viver Com mais entusiasmo A fé Em Jesus Cristo Como o Messias Salvador E sobre todos vós Irmãos e irmãs Filhos e filhas Do Pai das misericórdias Desse Permaneça a benção Do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E o Espírito Santo Amém